E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje para mais um videozinho de dica. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e deixar o like. E se já conhece o canal, aquele muito obrigado por estar nos acompanhando aí. E hoje eu vou dar uma dica de 5 jogos, ou melhor, não é uma dica, né? É um desejo. São 5 jogos que eu gostaria de que fossem lançados no Brasil. O critério, obviamente, foram jogos que eu joguei e que atualmente estão na minha coleção. Então eu já vou te convidar e deixa tu também algum jogo que tu gostaria muito que viesse para o Brasil e não chegou ainda. Que hoje eu vou falar um pouquinho de alguns. Esses 5 alguns já tem vídeo no canal, então eu vou deixar os cardsinho, se vocês quiserem dar uma olhada e querer saber mais. Então vamos lá para a minha lista de 5 jogos que eu gostaria que fossem lançados no Brasil. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal. Vamos lá. O primeiro jogo que eu gostaria que fossem lançados no Brasil é esse cara aqui, ó. The Quacks of Kandburg. Esse aqui é a minha cópia em alemão, The Quacksaber of Kandburg, alguma coisa desse tipo, que eu estou falando errado certamente. Esse jogo eu fiz vídeo faz pouco tempo aqui no canal, falando dele, dando uma visão geral. Ele foi vencedor do Kenner Spiel des Jahres, de 2018. Como, né, melhor jogo do ano ali, né, esse prêmio, né, que é o Spiel des Jahres, ele tem o Kenner, que é um jogo, seria um jogo um pouquinho mais complexo. Que acaba não sendo jogos complexos, né. Esse jogo é um jogo, aquele jogo assim, que agrada tanto o gamer como quem está entrando no hobby, né. Quem quer jogar um jogo mais leve, divertido, com estratégia, com uma rejogabilidade muito legal é esse aqui. Nós somos, vamos dizer assim, charlatões numa feira que vai durar nove dias e lá a gente vai criar nossas poções para vender para o pessoal que está na feira. Só que ele tem uma mecânica de pool building, ou seja, tu tem um saquinho com poções que tu vai comprando ali e vai forçando a sorte, porque tem uma ali que tu chega em uma certa quantidade, que é sete ou maior que sete, tu explode. Então tu vai comprando e vai tentando evitar que isso aconteça. Só que cada poção, cada, mentira, cada ingrediente tem uma habilidade diferente, que pode fazer o que? Ficar mais fácil, tu ir pontuando ali no teu caldeirão, né, que é uma questão espiral, que tu vai avançando, quanto mais para frente tu for melhor, que é a pontuação das fichinhas. E em um momento tu vai poder comprar mais fichas a cada rodada para ir melhorando essa tua combinação, hein. Então é um jogo super divertido, com mecânicas simples. E ele tem uma rejogabilidade muito legal, porque o efeito de cada ficha, tu tem setezinhos de efeitos, que tu pode trocar em cada rodada, em cada partida. Então ele tem uma rejogabilidade muito legal, porque daí os efeitos de cada poção, cada ingrediente vai ser diferente, deixa o jogo muito divertido. Então é aquele jogo vencedor, venceu com méritos aí, eu acho que é um jogo que poderia ter saído no Brasil, até por ele ter vencido o prêmio, né, o mercado brasileiro gosta desse tipo de jogo, que venceu o prêmio, é uma atração interessante, né. Uma pena que não saiu, até porque ele já teve mais de uma impressão lá fora, inclusive ele já tem até uma expansão lançada lá fora também, desse jogo. Uma pena que não saiu no Brasil, acho que seria um sucesso se eu tivesse para cá, vamos torcer que um dia venha, que é esse aí, que é inclusive vencedor do Kenny Spill 2018. Fica essa primeira dica aí de jogo que eu gostaria de vir no Brasil. A segunda dica é o cara que foi para a final, né, junto com o Quacksaber of Kennyburg em 2018, que é o Air Heavy and Ale, do Michael Kisling, né. Ele é um jogo com tema de cerveja, outra coisa que eu gosto bastante, onde nós estamos montando ali um monastério cervejeiro. Então cada jogador tem um tabuleiro de jogador seu, né, que tem o monastério, ele tem a parte com sombra e a parte com sol, e aí tu vai alocar tiles. Ele é legal que ele tem algumas mecânicas bem legais que eu gosto, por exemplo, ele é um jogo de trilha, só que a trilha avança como tu quiser. Se tu quiser sair da primeira para a última posição, ok, só que tu vai fazer menos ações naquela rodada, tu vai ter que ficar esperando todo mundo terminar aquela rodada para poder voltar a fazer as ações. Porque é assim, o jogo se dá em rodadas, a rodada acaba com todo mundo der a volta ali na trilha. E nessas trilhas tem elementos, né, são os ingredientes de cerveja que tu pode pegar, que é, e aí tu vai alocar no teu tabuleiro, aí se tu aloca no card sombra, tu paga o valor da ficha, as fichinhas têm valores de 1 a 5, se eu não me engano, ou 1 a 4. E se tu botar no espaço de sol, tu paga o dobro. Então é um jogo bem apertado de dinheiro, tem que fazer a tua maquininha funcionar, porque quando tu aciona as fichas no lado com sombra, tu ganha dinheiro. Quando tu aciona no lado com sol, tu avança nos ingredientes. Isso é outra coisa que eu vou falar, que a pontuação do jogo eu acho muito interessante. Para tu acionar essas fichas, o teu tabuleiro tem, eles são hexágonos. E aí tem alguns espacinhos que tem uns hexágonos que quando tu circular eles, tu aciona, tu vai comprar umas fichinhas, aí vai depender da pontuação que tu fez em volta, tu vai botar uma fichinha ali que pode acionar 1, 2, 3 ou 4, se eu não me engano, dos tiles que estão em volta. E aí tu vai escolher a posição que tu quer botar, né, quais deles tu vai querer acionar, e aí tu tem os mongezinhos que podem acionar outras coisas. É uns combos. É um jogo, na verdade, abstrato, com tema de cerveja, eu gosto bastante, e tem uma coisa mais legal, vamos dizer assim, fazer aquela maquininha funcionar da melhor maneira possível, né. E a cada jogo é um desafio diferente. O que eu gosto nele também é a pontuação final, ele não é aquela pontuação assim, trilha de pontuação. Não. Tu tem que avançar os ingredientes e avançar teu conhecimento cervejeiro através do teu mestre cervejeiro. E aí lá no fim do jogo, tu vai ver assim, onde tiver teu mestre cervejeiro, tu vai ter o direito assim, ó, cada 3 que tu recuar de uma matéria-prima, de um ingrediente, tu avança o outro. Então tu vai fazer isso até tu juntar o mais próximo possível aos teus ingredientes. E aquilo ali vai dar uma pontuação que vai ser multiplicado de acordo com o local que está o teu mestre cervejeiro. Então tu não tem muito controle de quem é que está na frente, quem é atrás, tu pode ter uma ideia, mas tu tem que saber manipular todos os ingredientes e o mestre cervejeiro para chegar na pontuação. Então eu acho a pontuação final dele muito inteligente, bem diferente, gosto demais do jogo. Então essa aqui é a segunda dica, finalista também do Kennedy Spill, inclusive esse ano o Kennedy Spill só teve finalista legal, né? Que é esse, o The Quacksaber, e o Optimus, que está saindo no Brasil aí pela Devir, né? Que é The Prat Clever, que é outro jogo que eu também adoro. Então tá aí minha segunda dica, que eu gostaria de jogo que eu gostaria muito que viesse para o Brasil e não venha ainda, que é o Heaven em Yale. Terceira dica, mantendo aí no mundo cervejeiro, é esse aqui, ó, Brewcrafters. Esse aqui é bem mais difícil de vir mesmo, é um jogo que não tem muita hype lá fora, bem pouco conhecido até onde eu sei. Ele é um jogo onde nós somos proprietários de uma micro cervejaria e a gente vai ter que buscar pontos de reputação. Tem vídeo dele aqui no canal, dando uma visão geral dele, não é regras nem gameplay, mas é um jogo super divertido, assim, comparando ele grossamente com agrícola. Por quê? Porque ele tem aquela alocação, ele é legal que ele tem duas fases de alocação. Tu tem o teu tabuleirinho, que é a tua micro cervejaria, onde tu vai poder botar outras coisas, como mais tanques de fermentação, um brew pub, botar uma fazenda de lúpula, alguma coisa assim. Tu vai poder montar ali de acordo com o que tu for comprando. E aí o jogo tem duas fases de alocação. Aquela alocação clássica, que é a parte do mercado, onde tu vai alocar, vai pegar o recurso e bloqueou. Ninguém mais pode ir ali. E se sobrar recurso ali, fica, preenche e vai acumulando para a próxima rodada. Então ali é onde tu vai pegar. Vai comprar o lúpulo, o malte, o fermento, as especiarias para as cervejas. Quando tu vai para a segunda fase, que é a fase da cervejaria, não. Aí tu pode alocar, tem só três ações, se não me engano, e tu pode alocar ali onde um jogador já foi. Aí tu pode fazer um desenvolvimento do teu laboratório para ganhar mais bônus. Tu pode produzir cerveja, que é o que tu quer fazer no jogo. E também tem outras coisas ali que tu pode fazer, que é comprar equipamento para a tua cervejaria. É legal do jogo, ele tem muitas coisas interessantes. Ele tem, por exemplo, uma corridinha. O primeiro a produzir tal tipo de cerveja vai ganhar uma pontuação a mais. Então o jogo se dá em 12 rodadas, que seriam três anos. Cada ano tem quatro estações. E ao final de cada ano tu tem que pagar os custos da sua cervejaria, porque tu pode contratar mais funcionários. Tu tem algumas cartas que abrem no jogo que tu pode contratar, que te dão bônus, mas algumas tu vai ter que pagar extra. Então é muita administração. Tem que ter dinheiro para no final do ano, que é no inverno, no jogo, tu poder pagar todos esses teus funcionários. Porque tu pode comprar tanto para a primeira fase como para a segunda fase. Eles vão ficando cada vez mais caros. Então é um jogo bem de administração. O pessoal gosta de comparar ele muito com o Agrícola. Tem coisas diferentes, mas sim, realmente, algumas coisas lembram bastante o Agrícola. Eu acho um jogo super divertido. Todas as vezes que eu joguei ele, achei demais. Lembro que uma vez eu e meu grupo, meus amigos lá, a gente jogou umas duas semanas seguidas. Eu fizemos umas três, quatro partidas dele. E assim, é muito componente. Ele tem um monte, porque o setup varia muito, tanto as cartas de personagem, como também as cervejas. Tu pode botar setups de cerveja diferentes a cada jogo. Então é muito componente. Se quiser dar uma olhada no videozinho, tu vai ver a quantidade de tokens de cerveja que tem. Então tá aí o terceiro jogo que eu gostaria que fosse lançar no Brasil. Esse aqui eu sei que é bem mais difícil de vir pra cá, mas eu gosto bastante do Brewcrafters. Quarta dica de jogo que eu gostaria que fosse lançar no Brasil é um clássicozão, um jogo que eu adoro. É esse aqui, Russian Railroads. Um clássico da locação de trabalhadores, onde a gente tá ali construindo as três ferrovias, desculpa, na Rússia. Então ele é um jogo onde... Inclusive, esse aqui é legal, que tu pode jogar no Board Game Arena, por exemplo, pra conhecer ele. Então nós estamos ali, cada jogador tem o seu tabuleirinho. E tu vai fazendo ações, que pra avançar os trilhos, né? E aí pra construir os trilhos, os trilhos tem vários níveis. Tem o trilho preto, que é o mais simples. Depois tem o trilho cinza, depois tem o marrom e tem o marfim. E tu vai avançando ele. Só que pra avançar, tu tem que sempre avançar primeiro o preto, pra depois avançar o cinza. O cinza nunca pode ultrapassar o preto, o marrom, nunca o cinza. E isso vai te dando pontuações ao final de toda a rodada. Depois que todo mundo alocou seus trabalhadores, se faz uma pontuação de rodada. E aí isso vai indo até... São seis rodadas, se eu não me engano, também. Agora me escapou o número de rodadas do jogo. Só que o jogo tem muita coisa ali, né? Tem uma trilha de indústria também, que tu vai avançando, que vai te dando bônus. Tu tem que comprar as locomotivas pra teus trens poderem avançar. E aí, o que acontece? No tabuleiro jogador tem bônus. Só que esses bônus, às vezes, dependem assim. Ah, tu tem que ter o trilho preto, mas tem que ter a locomotiva alcançando lá também. Então, por exemplo, lá na quinta posição, trilho preto na quinta posição. Então, tu tem que ter a locomotiva também, cinco lá. E aí, a pontuação, assim, pessoal. Tu pode fazer várias estratégias. Tu pode ir mais pra trilha da indústria. Tu pode fazer... Tem uma linha lá que tu pode ir acumulando bastante ponto em várias rodadas. Tem a questão, assim, também de saber quando avançar, onde avançar. Pegar os bônus de moeda e de jogadores extras também. Então, é um jogo, assim, ó, super inteligente. É uma mecânica, assim, simples, que é basicamente a locomotiva alcançando trabalhadores. Mas a pontuação dele, assim, te deixa maluco, assim, das possibilidades que tu pode fazer. Então, é um outro jogo que eu gostaria muito de ter visto no Brasil que não saiu ainda. Há rumores que vai sair uma Big Box dele. Se sair uma Big Box dele, aí eu acho que tem grande chance dele vir pro Brasil em português. Que isso aí seria, assim, ó, maravilhoso. O que que vem na Big Box? Ele tem algumas expansões. Ele tem a expansão American Railroads, que daí são tabuleiros individuais, mudam os tabuleiros individuais e entra uma questãozinha do mercado, meio que um mercado de ações. Essa eu tenho. E tem a German Railroads, que é super difícil de achar quando aparece a Ludopédia, um preço bem caro. E aí muda bastante o jogo. E é legal que nessa German vem também o Automa pra jogar solo, que agora está liberado em Print & Play. Então, se por acaso tem um jogo e quer jogar ele solo, procura lá na Ludopédia ou em outro lugar aí que tu achar, que a editora agora, durante a pandemia, liberou pra imprimir o modo solo desse jogo, que é muito legal também. E se quiser testar no Board Game Arena, fica aí a dica pra conhecer o Russian Railroads. A minha quarta dica de jogo que eu gostaria que viesse é o Brasil. E a minha quinta e última dica é um joguinho leve, pequeno, divertido, que é esse aqui, ó. Sexta-feira, essa é a minha versão aqui em alemão. Então, sexta-feira ele é um jogo solo, ou seja, ele é só pra um jogador, ele não é multiplayer. Ele é um joguinho baseado na história ali do Robson Croswell, onde vai estar o Robson Croswell sexta-feira, tentando o quê? Sair da ilha e combater os piratas no final do jogo. Então, o jogo ele é simplesmente cartas e uns tabuleirinhos, e ele é um deck building. Na tua vez, tu vai comprar duas cartas de aventura, que aí tu vai escolher qual delas tu quer combater. E aí a carta normalmente tem assim, ela tem três níveis. Então, tu vai jogar o primeiro nível, depois que acabar o deck, tu embaralha, joga o segundo nível e o terceiro nível. Acabou o terceiro nível, tu vai combater os piratas. O que acontece? Quando tu derrota, ou melhor, quando tu consegue completar uma dessas aventuras ali, que às vezes pode ser coisas mais simples, ou até matar canibais, alguma coisa assim, essa carta vem pro teu deck. Então, ela vai melhorando o teu deck. Porque no teu deck, no início, tem cartas que lhe dão pontuação negativa. Por quê? Pra te completar as tarefas, ela vai dizer assim, ó, dois pontos em três cartas. Então, tu vai comprar uma carta, vai comprar duas. Se tu já conseguiu os três pontos, tu pode parar, tu compra até três. Chegou nas três cartas, se tu não conseguiu os três pontos, tem duas opções. Tu para, e aí tu vai perder pontos de vida, que tu tem um número limitado. E aí pra cada ponto de vida que tu faz, tu pode limitar, tu pode tirar uma carta do teu deck. Então, às vezes é bom tu perder pra limpar um pouco o teu deck. Ou tu pode gastar ponto de vida pra sacar cartas extras. E aí as cartas também tem efeitos. Tu pode dar efeito. Tem carta que permite tu sacar mais cartas. Tem cartas que fazem tu recuperar vida. Tem cartas que deixa tu ver as três primeiras e ordenar. E aí acontece o seguinte. Quando acaba o teu deck, tu ganha uma carta de envelhecimento, que vai entrar no teu baralho, que é uma carta ruim. E aí ela é mais cara também, pra descartar ela, tu tem que gastar duas vidas. Então vai piorando um pouquinho o teu deck. Mas também, tu vai conseguindo essas duas cartas, tu vai melhorando e ele vai ficando mais forte. Então, deck building até não é uma das minhas mecânicas favoritas, mas nesse jogo fica muito legal. É um joguinho simples aí. Também tem pra testar em aplicativo de celular, se tu quiser conhecer. Esse aqui é um que realmente, eu entendo, né? Jogo solo, é mais difícil ter mercado pra isso. Mas é um clássicozão, até na votação de top 100 jogos solo ali, que o Guilherme Felga do One Player Guild do Brasil faz. Ele tá sempre entre os top 10, acho que foi em oitavo, nono esse ano. E é um jogo que não foi lançado no Brasil. Então, realmente, é um jogo muito bom. Acredito que, apesar de ser um jogo solo, se viesse pro Brasil, faria sucesso. Então tá aí, pessoal. Cinco dicas de jogos solos que eu gostaria... Jogos solos? De jogos não lançados no Brasil, que eu gostaria de ver. E não chegar ainda, quem sabe alguns cheguem um dia. Sei que alguns são mais difíceis, outros mais fáceis. Tenho esperança, outros eu não tenho tanto. Faz o seguinte, deixa tu aí também um ou cinco jogos que você gostaria de ver no Brasil em breve. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí